Oi gente tudo bem? Então, hoje a gente está aqui porque a gente está indo para o shopping parque Dom Pedro, porque a gente vai comprar o nosso presente de Dia das Crianças Gente, agora eu estou comendo. Melancia com macarrão. Eu estou comendo feijão, frango, tomate, comito e um tucco de laranja. O vídeo parou na hora que estava gravando, mas eu estou aqui no Etna e eu vou pegar algumas coisas para decorar o meu quarto. Vamos ver. Vamos lá na parte de quartos e daí eu mostro para ela. Gente, olha esse quarto. Ele é de menino, mas ele é muito lindo. Aqui tem uma escrivaninha, aqui tem uma cama e ele tem uma cama muito linda. Está feia? Está feia? Está feia? Está feia, gente. Cuidado, você doida. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Gente, eu comprei algumas coisas no Etna. Aqui. E a gente vai ver. Comer. Comer. A gente vai comer. Comer. Vai. O negócio. Não chegou ainda a nossa comida, mas eu vou chegar. Estamos pedindo. A gente depois vai ir na Renner. E não coube um... A gente não achou o sapato. Aí a gente vai em outra. Aí primeiro a gente vai comer. É. Porque eu estou com fome aqui. Eu não estou com muita fome. Eu estou. Nem sei que era só. A banhinha. Não. Daí a gente vai fazer alguma coisa. A banhinha. A banhinha. A banhinha. Tiraram. O carrinho bate-bate. Tinha um carrinho bate-bate super legal. Agora tem uma piscina de bolinha. Não é muito legal. Gente, agora eu estou aqui em uma loja. É muito linda as coisas. Eu peguei tipo um ovo assim. Depois do final do vídeo eu vou mostrar as conflinhas. Olha isso. Quanta coisa. Limentinha. Olha isso. Espera aí. A minha inteira. Eu vou colocar o celular nele para dar uma carga essa no celular. Ele tinha que carregar e ele passa... Ele precisa de essa tomada. E esse como é que você faz para carregar ele? Aí você coloca na tomada para carregar. Mas antes ele para ir. Deixa a almacenada aqui. Bateria dele para você sair. Gente, agora nós estamos pegando o fome aqui. aqui é esse então você abre aqui e pegou o que eu acho que deixa daqui aqui e pega desse daqui ó aqui eu pego isso é melancia em fatia Olha, rimou. Muitos rimos. Os meus foram óculos. Ah, entendi. Esse aqui é euro de morango cítrico. Gente, agora nós temos um pet shop pra olhar os bichinhos. Tem muita coisa fofinha. Fouca, foca, foca. Olha aqui. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. O que você tem aqui é o Paulo dele. Sei, cara. Esses aqui, ó. Comédia andante. É, hamster chinês. Oi, que fofinho. Hamster. Ué, isso é de mentira? Não, tudo de verdade. É de mentira. Meu Deus. Olha aqui embaixo. Nossa, ele é saracido. Olha isso aqui, Sara. Ah, esse donadinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele entrou no buraco, ela saiu do lado. Olha, ela saiu do outro lado. Ai. Que donadinho. Nossa, que negatinha. Ai, que fofinho. Nossa, que legal. Vamos pegar o cachorro. Ai, meu Deus. Quanta roupinha fofa. E dez? Quanto, eitenta? Quanto? Noventa. Nossa, no final do ano eu compro um monte de vidro. É, só que você compra um vidro. É verdade. Vidro é barato, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu amor. Ai, que bonitinho. Não pode bater no vidro, tá bom? O que você achou? Tudo misturado. Tem uma Shire ali. O que que é essa? É uma York Shire. Da, não sei, das quantas e Shih Tzu. Deixa eu ver. É porque não dá pra ver. Olha que bonitinho. Olha. Nossa, ele entrou. Olha que bonitinho. Oi, amores. Ai, que bonitinho. É buldogia pâncer. Tem buldogia pâncer. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, o cachorrinho. Ai, que bonitinho. Oi, gatinho. O Rinaldo quer um desse. Tadinho, ele quer só ir. Quanto tempo será que ele vai ficar lá dentro? Não sei. Eu acho que quando acabar, ele... Ai, que bonitinho. Passarinho. Vai chegar. Quanto? Quanto? Acordo. Gente, agora nós estamos aqui no carro. A gente já está indo embora. Dá uma balinha, seu favor. A gente passou no fim e tudo. E quando eu chegar em casa, eu vou mostrar as comprinhas. Gente, eu cheguei em casa. E eu vou mostrar o que comprei. Eu comprei no Etna esse potinho pra colocar coisinhas aqui dentro. Eu achei ele fofo. Então, eu comprei. Sou cuidada do tapete. Tá. Eu comprei esse tipo de borboletinha pra colocar na parede. E ela fica mais ou menos assim. Pai, isso é uma borboleta? Tem que ter uma cor borboleta. Peraí. Peraí, olha. Ó. É pra gente. Quase a mesma coisa. É só. Eu acho que eu vou... Não sei, gente. Não sabe. Então, eu fiz que ir pra falar. Eu comprei uma luminária. Luminária é um abaixador. Peraí, quanta coisa você comprou? Peraí, só. Eu não sei se eu preguntei. Peraí, deixa eu... Uma luminária. Laranja aqui. Cadê? Ah, é assim. Olha que linda, gente. É muito fofo. Peraí, assim. Isso, assim. E eu também... E por último, gente, eu acho que vocês vão amar. Peraí que tá tudo no papel de bolha. É muito lindo, gente. Muito lindo. Peraí, só comprou as portas. Pera, Sofia. Só cuidado. Sofia, sabe? Ela não é tão cuidadosa com as coisas. Nossa. Que difícil. Ai, que bonito, hein, gente. A saída é a linda essas bolinhas, ó. Te mostrou. Pera. Gente, ó. Aí, nessas bolinhas. Deixa eu entender aqui a luz. Pera. Essas bolinhas. Aqui. Bem clarinhas. É porque aqui não tá pegando. Ah, pegou. Tá aqui. Agora sim, olha, gente. Que lindo. Ó. E foi isso. Olha. Ó, gente, aí eu comprei essa moeba. A moeba. Ó. É bem dessa cor. Esse adesivo de parede. Vê 16. Aí, eu comprei esse abajur. Ó. Que lindo. Gente, olha esse abajur. É lindo. É rosa. Ai, ela também vem com esse negocinho. Eu gosto de roda. É, deu pra perceber. E só isso. Vem 16 só? Vem 16. Quer ver? Ó, gente. Vamos abrir. Vamos abrir. Tem que tirar, né, primeiro? É, parece que tira, eu acho. Abra aqui, né, gente. Nossa, quanto. Olha isso, gente. Do céu. Vem mais um pacotinho inteiro. Um pacotinho. Tá dentro da cor. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu gostei. E não esqueçam de se inscrever no meu canal. Big beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.